Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Eu sou a Bia. Fala galera, eu sou o Gabriel. Oi, eu sou a Gabriele. Eu sou a Marina. Oi gente, eu sou a Tátia. Eu sou a Paula. Oi gente, eu sou a Tainá. Oi, eu sou a Carol. E eu sou o Gustavo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilhermes. Olá, eu sou a Amanda e nós somos o Propagam Química. Olá galera, aqui é a professora Eliane do projeto Ferramentas Didáticas para Estimular a Aprendizagem de Conceitos Fundamentais de Química. Estou aqui para convidar todos vocês para conhecer o nosso primeiro canal de divulgação no YouTube, o Propagam Química. Se você gosta de vídeo, de divulgação científica e muita ciência, venha fazer parte da nossa comunidade. Espero vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bom, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você quer ver outras resoluções como essa, eu te convido a conhecer o nosso canal. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.